Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o último react do drop da ORT Colapso. Para finalizar, vamos escutar hoje Crono e Marquinhos, Galactus... Causando impactos... E Keng. Caraca, mano... O Keng eu não conheço. Acho que tem relação com Galactus, ó. Só pela thumb dá pra ver que ele é tipo um dominador de universos também. Sei lá. Tem a ver com universo, galáxias... Doideira, vamos conferir esses dois e um. Só sei que eu sou uma pessoa fissurada por Galactus, que tudo que eu vejo na vida é Galactus, entendeu? É o meme. É o meme das lives. Então, sem enrolação, vamos começar primeiro com o do Cronos e depois a do Marquinhos. Bora. Instrumental Havet. Instrumental Havet. 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 O Tec tá em tudo quanto é lugar, né, velho? Na Mix. Cujas e... Cujas e... Vindo do cosmo, veja, brilhando em meio estrelas, vindo do vazio mais profundo, o devorador de mundos. O originário de um planeta avançado, quando o universo tava perto de colapsar. Dorador espacial mais antigo que o Big Bang, lixando o galão do planeta ta-á. Destruição eminência, o planeta condenado, será o fim do universo com a mudança dos atos. E a morte é inevitável, eu já estou conformado, vou morrer como vivi no limite do vasto espaço. Mergulhado no caldeirão do cosmos, e eu fui transformado, me torno um bom o nosso universo. E a sina seria uma entidade com poder e a fome de uma galáxia. Alto muito além da imaginação que vive absorvendo energia galáxica. Inigualável, não há nenhuma outra criatura no universo como eu. Colapso, assim surge o devorador de mundos. Galactos, planetas vão colapsar. Eita! Caramba! O universo, 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 eu vou ver o outro que eu tirar. O universo, 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 não ouço ser mais, não posso ser menos. O organismo de vida supremo, seu final já premeditado pelas mãos de galáxia. O vazio mais profundo, veja. O devorador de planetas. Foda. Foda. Pela prata, agora vaga e pelo cosmos, pois eu acordei faminto e devo me alimentar logo. Então avise para a terra que eles estão condenados, pois não sacia minha fome e eles vão ser devorados. Este é o fim do seu planeta. Assim falou o Galactos quando chegou a terra. Melhor que não se intrometa. Eu vou extinguir seu povo e seu mundo não há quem proteja. Do seu planeta destruição. Qualquer turma e parar vocês não poderão. Vocês sua raça sucumbirão. Pelas minhas mãos. Olha o esfomeado. O regrão ficou muito louco. E o universo, o universo. Revolverei o louco que eu tirar. O universo, o universo. Não ouço ser mais, não posso ser menos. O organismo de vida supremo. Seu final já premeditado. Pelas mãos de Galactos. Do vazio mais profundo. Veja. O devorador de planetas. Cadê o? Galactos. Marquinho. Try Beat. Ele falou que essa é uma das melhores músicas que ele já fez. Vamos conferir porque as músicas dele são boas. Para essa ser a melhor. Tem que estar insana mesmo. Sim, eu vim do ano 3000. Que o meu nome é Nathaniel Richards. No século da paz e do progresso eu vivo. A civilização e cultura evoluídas. E como eu odiava isso. Eu nasci no tempo que eu nunca pude fazer nadar. E por isso eu achei que o tempo sempre foi o meu maior inimigo. Tudo no mundo já foi conquistado. Tudo no mundo já foi descoberto. Mas tem algo que eu posso fazer. Que com certeza irá mudar isso. Aos vários projetos da máquina do tempo. Enxergo como um presente. A chance de mudar isso. Vai voltar no passado. Vai voltar no Play. Deu início ao passado. Vai voltar no Youtube. Vim do Mittelhaus. Fim do Mittelhaus. O que é isso? Vim do Elm...? Vim do Elm...? Vim do Elm...? Para o meu? Vim do Elm...? Vim do Elm...? O какое? Para o meu? Eu te amo. Nossa, que agressivo foda! 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 Caraca, que agressivo foda! Nossa, essa parte na palma da minha mãe! Tem mais, tem mais! O agressivo é louco demais! Cadê o Satoru Gojo? As 19 horas, uma tela com alcance de 400 metros foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyo, uma filial de Toyoko! Próximo drop, Jujutsu Kaisen! É usar pessoas como efeis! Já começamos a agir e enviamos o feiticeiro Satoru Gojo para resolver a situação! Novas atualizações? Em breve! Ai, não acredito nisso! Mano, nossa, eu arrepiei todinha! Uou, essa revelação foi bombástica! Esse drop... Mano, você falou... é drop? É drop, pô! Você pode ver se drop, óbvio! Mano, eu vou surtar, velho! Porque Jujutsu é uma das obras que eu mais amo também! Que doideira, mano! Foda, hein? Mano, esses dois sons ficaram incríveis! Tanto a do Crono quanto a do Marquis! E, cara, parabéns aos editores que editaram! Eu sei que foram vários editores, não foram os mesmos em todos os sons! Sim! De vez em quando mudavam um som ou outro, repetiam os editores! E, mano, parabéns a todos os editores que editaram esses sons! Ficou um bagulho surreal, incrível! Tá de parabéns! Esse do Marquis ficou muito foda! O refrão e esse final também! Achei muito louco esse final! E deu pra perceber que o Kang, eu não sei como é que fala... Ele é meio parecido com o Dr. Doom! Que também apareceu aqui nesse drop! Só que o Dr. Doom, ele é o senhor destino! Ele sabe tudo o que vai acontecer! Ele é parecido, sim! O Kang sabe o que vai acontecer no futuro! É, ele viaja no tempo e domina as eras, pô! É! Ele quer dominar toda a história! O passado, o presente e o futuro! O maluco é doido! Imagina o Dr. Doom vs Kang! Não, o Kang é massa, eu acho! Porque ele volta no passado, mata o Dr. Doom bebê! É, não tem como deter! Mata a mãe do Dr. Doom! É! Ele fica viajando no tempo! Pronto! Que loucura, cara! Ele é mais forte de todos da Marvel, então! Será que é mais forte igual a Feiticeiro Escarlate? Lógico, acho que nem se compara! Acho que não, menino! Ela muda o... Muda o que? Tudo que ela quiser! Não, ela cria o mundo pra ela! Mas se ela quiser... Mas ele pode dominar o mundo dela! Mas se ela quiser... Antes de ela fazer ele voltar pra perto e matar! Pronto! Ela manipula a Marvel! Ela manipula a linha do tempo? Lógico que sim, menino! Passado, presente e futuro? Sim! Feiticeiro Escarlate? Ela cria a linha do tempo dela! Dela? Sim, mas eu acho que ela... É uma linha do tempo diferente da real! A dela! É outra linha do tempo! Sim, mas ela pode criar uma linha do tempo, manipular ele pra ele entrar na linha do tempo dela pra matar ele! Será? Ai, que brisa! Chega! Mano, eu adoro essas brisas! Parabéns a todo mundo aí que está envolvido no som, beat, mix, edit, marquim e crono! Brabos demais! Eu adorei esses sons! Esse drop ficou sensacional! Link nos cards de todos os sons que a gente reagiu, beleza? E é isso! Valeu, falou, até a próxima! Falou! Tchau!